E ae pessoal do YouTube, beleza? Hoje estou aqui fazer um review completo da Build 15.031 do Windows 10. Então bom, a primeira novidade foi o recurso Compact Overlay Window, que é um recurso bem parecido com aquele que já existe em televisões mais recentes, o Picture-in-Pictory, que te possibilita a estar assistindo dois conteúdos ao mesmo tempo. E bom, aqui no Windows, isso vai funcionar de uma maneira um pouco diferente. Então se você estiver aqui com uma janela do aplicativo de filmes e TV com algum vídeo aí aberto, e você troca aí para a janela de algum aplicativo, de algum programa, pode ver que já vai aparecer uma janela flutuante aqui na tela, contendo aqui uma miniatura do vídeo que estava aberto. Pelo menos aqui para mim, não está funcionando como desejado. Provavelmente nas próximas builds, ele já vai estar funcionando. E bom, pessoal, foi oficialmente introduzido ao Windows 10 o recurso Dynamic Luck, bloqueio dinâmico. Ele já tinha aparecido aqui no sistema na Build passada e agora foi oficialmente divulgado. Então para quem não sabe, esse recurso aí tem a função de estar bloqueando a tela do seu computador quando o usuário sai de perto da máquina. E agora ele vai estar funcionando por pareamento Bluetooth. Se o seu dispositivo aí tiver compatibilidade com o Windows Hello e você tiver um telefone pareado aí via Bluetooth ao seu dispositivo e esse telefone esteja configurado aqui ao Dynamic Luck, quando você sair de perto do seu computador com o telefone, ele normalmente será desconectado da máquina devido à distância e depois de 30 segundos o computador será bloqueado. Então também é uma novidade muito bacana. E se você tiver um computador aí que tem suporte ao Windows Hello, você já vai estar podendo testar essa nova funcionalidade aí do Windows 10. Bom, pessoal, outra novidade aqui nas configurações foi aqui na opção de jogos. Agora pode ver que todas as sub-opções receberam ícones. Até então, apenas a última opção, a opção aí do Game Mode, tinha ícone. E agora pode ver que todas receberam ícones aí para os seus respectivos temas. Bom, pessoal, nessa build também tivemos novidades aqui relacionadas à Game Bar. A Microsoft divulgou que mais 52 jogos agora têm suporte à Game Bar. Jogos esses como Borderlands 2, Plants vs. Zombies Guardwarpher e Call of Duty Black Ops 3. Vai estar aí na descrição o link para o blog do Insider. E lá vai estar uma lista aí com todos os jogos aí que agora têm suporte à Game Bar. E também nesse link vai estar todas as novidades e correções de bugs que tivemos aqui nessa build. Bom, pessoal, aqui no sistema também recebemos a novidade no ícone de compartilhamento. Então, bom, pessoal, abri aqui o Windows Ink. Já temos o novo ícone de compartilhamento aqui em cima. Ok? Pode ver que agora ele está aí com um visual bem diferente das antigas versões. Essa daí também é uma pequena novidade que tivemos aqui no sistema. E bom, pessoal, por último, o que eu queria mostrar para vocês e que já vem desde a build passada foi uma novidade aqui no aplicativo de Feedback Hub. Não deu para me mostrar para vocês na última review, pois o meu aplicativo aqui estava bugado. Então, se você abrir aqui sua aba de comentários, pode ver que agora temos uma nova opção chamado Coleções, que tem a função de juntar comentários repetidos, comentários aí duplicados. Pois, muitas das vezes, vários usuários acabam mandando o mesmo feedback aí para a Microsoft. E todas as postagens de comentários que tiverem esse ícone aqui na frente terão sido enviadas aí por mais de um usuário. E a Microsoft já vai estar ciente aí desse feedback. Então, bom, pessoal, para você estar podendo atualizar para essa build, é bem simples. Basta você abrir aqui o seu menu iniciar. Você procura aqui por configurações. Vem aqui em atualização e segurança. E para você poder baixar essa build, você precisa estar cadastrado e configurado ao Windows Insider Program. Vai estar aí na descrição um vídeo no qual eu mostro como está fazendo essas configurações. Feitas as configurações, você vem aqui em cima em Windows Update e clica aqui em verificar se há atualizações. Já é bem provável que a build 15.031 apareça aí para você. Caso eu encontre um link confiável para o download da ISO, eu também vou estar compartilhando aí na descrição para vocês. Então, bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou, por favor, clique em gostei, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e valeu! Falou! E aí E aí E aí Obrigado.